É Mega Especial com 55 prêmios do Vale Sorte! Tem 5 motos! 2 FitMob! 5 HB20! 2 FitToro! E uma Toyota Hilux! E ainda tem mais 40 motos no Giro da Sorte Especial! São 55 prêmios! 55 chances de mudar de vida! 7 carros, 3 caminhonetes e 45 motos! E domingo eu quero entregar um desses prêmios pra você e realizar o seu sonho! Compre já o seu! Porque tanto prêmio assim só aqui pra nossa região, só o Vale Sorte faz! Tchau!